O saber direito desta semana é sobre direito civil. As aulas abordam a responsabilidade civil, o contexto na atualidade, teoria geral, o conceito, o trinômio da responsabilidade civil, doutrina e jurisprudência, além do dano moral. As aulas são com o professor Antônio Roger. Trinômio básico da responsabilidade civil. Sejam todos bem-vindos à nossa aula número 3. Esse é o nosso tema. Vamos aqui desenvolver a teoria geral e nesse aspecto estenderemos ao chamado trinômio básico da responsabilidade civil. Que trinômio é esse? Bom, como o nome sugere, a ideia de trinômio é uma composição dos três elementos básicos da responsabilidade civil. Conduta, resultado e nexo de causalidade. Por meio da conduta, nós analisamos a causa do resultado. Normalmente, a causa que interessa ao direito civil, aquela causa que é relevante para o direito civil, ela tem como origem uma conduta humana. A conduta humana é sempre voluntária. E muitos alunos, e quando estudamos, e quando às vezes até conversamos com as pessoas sobre responsabilidade civil, muitos confundem voluntariedade com vontade, no sentido, assim, ah, um resultado, aconteceu dano, foi sem querer e etc. Então, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Imaginemos que uma pessoa, ela, na condução do seu veículo, provoque o acidente e cause dano a terceiros. E a pessoa, então, diante daquele cenário, sai do carro, vamos supor, para facilitar aqui meu exemplo, não houve nenhum dano pessoal. Vamos supor que nesse fato não houve nenhum dano pessoal. Mas essa pessoa, então, o causador do dano, vê um fato, olha, se me desculpa, eu bati no seu carro, vamos supor até que a pessoa assume ali como a causa do acidente, mas diz assim, foi sem querer, foi sem querer. Bom, na linguagem popular, quando a gente fala assim que uma conduta foi sem querer, as pessoas entendem, normalmente isso é um fato e na linguagem popular fica bem esclarecido o que a pessoa quis dizer. Agora, na linguagem técnica da responsabilidade civil, cuidado. Por quê? Quando a gente não pode confundir querer com voluntariedade. Porque, na verdade, quando acontece uma causa, quando acontece uma ação ou missão, ela é sempre voluntária. Então, na verdade, eu costumo comparar e explicar para os meus alunos, eu acho que fica mais claro dessa forma, é como se a voluntariedade fosse o movimento dos músculos, no sentido da ação, ou um não movimento, no sentido da contenção. Então, quando nós comandamos os músculos do corpo e provocamos algum tipo de efeito no mundo fenomênico ao nosso redor, aquilo ali é vontade, aquilo ali é voluntariedade. Então, toda a conduta humana é sempre voluntária, é sempre teve uma vontade. Toda a conduta humana, para ela ser conduta, ainda que você pode dizer, ah, foi sem querer, não foi com a intenção, eu estava ali distraído e de repente provoquei algum acidente, vamos supor que a pessoa fale isso e pense assim, mas existe um quesito de voluntariedade. Esse foi apenas o primeiro elemento do nosso trinômio, vamos falar um pouco mais ao decorrer desta aula, mas existe também o resultado, existe também o nexo de causalidade. O fato é que são esses os três elementos básicos da responsabilidade civil. Então, você estudante de direito, você que faz aí provas, seja para o exame da ordem, seja para concursos públicos, você cidadão, qualquer um que assiste a essa aula, responsabilidade civil é um tema de interesse público, é um tema de interesse de todos nós. A todo instante que vivemos, nós cumprimos obrigações, praticamos condutas conforme a lei, conforme os contratos, às vezes violamos algumas condutas, violamos algumas normas, violamos algumas regras, e nessa dinâmica da vida, nós temos que compreender quais são as consequências jurídicas desses fatos. Olha só que interessante, então nós temos o trinômio, conduta, resultado, nexo de causalidade. E todas as vezes que nós vamos trabalhar esse assunto, nós temos que considerar o que eu chamo de cenário, que é a percepção das circunstâncias de fato, os acontecimentos, a dinâmica de todos os eventos, para que possamos compreender a presença ou não, em maior ou menor grau, desses três elementos. Então, na análise de cenário, sempre vai haver a voluntariedade humana, como um primeiro elemento, como aquela causa inicial, aquela etiologia, aquela etiologia, a ciência que estuda a causa de todos os fenômenos, todas as coisas. Então, a causa, aquele motivo, aquele fundamento inicial, que daria, então, suporte a uma linha de desdobramento de fatos e de consequências no campo da natureza e também no campo da sociologia e no campo do direito. Então, veja só aqui, me acompanhe. Na análise de cenários, quando nós estudamos esse trinômio, nós temos que levar em consideração que faz parte do cenário sujeitos, pessoas humanas ou pessoas jurídicas, são chamados sujeitos de direito. E a gente gostaria de pontuar dois desses sujeitos, são os fundamentais. Aquele que seria o causador do dano e aquele que recebe os efeitos. O causador do dano, nós vamos aqui, doravante, chamá-lo de agente. E aquele que recebe os efeitos, aquele que sofre o prejuízo, vamos chamar de vítima. Então, nós temos dois sujeitos fundamentais, o agente e a vítima. Agora, quando fazemos análise de cenários, depende do contexto em que isso pode ser desenvolvido. Porque muitas das análises, nós chamamos aquele que seria a vítima de credora. Às vezes, a vítima é credora de algum direito subjetivo. E o causador do dano, principalmente na esfera patrimonial, nós vamos chamar de devedor. Então, vai depender muito da análise de cenário o nome que nós vamos dar aos sujeitos. Mas, via de regra, os sujeitos são agente e vítima. Via de regra, nós vamos assim denominar, nesse nosso trinômio, esses dois elementos básicos. Aquele que é o agente, aquele que é o causador do dano, quando numa análise de cenário existe isso, existe uma causa, existe um resultado. Então, o causador do dano, ele vai ter o que nós chamamos de conduta. Pertence a ele, na análise de cenário, a imputação de uma conduta, que seria a causa, o gatilho que dispara todos os efeitos que vão gerar lá o resultado. Essa conduta, segundo a doutrina, ela pode ser muito estudada e aprofundada aí, mas, no básico, nós vamos dizer que essa conduta, por hora, ela pode ser uma conduta de ação ou de omissão. A teoria do resultado também é muito interessante, a teoria do dano, tá, no resultado. Porque existem diversas análises, diversos pontos a serem considerados, como, por exemplo, resultado material, resultado imaterial, dano moral. Nós vamos ter uma aula ainda, mais para frente, a quinta aula, nós vamos falar do dano moral. Então, tudo isso daí tem que ser levado em consideração, mas, em regra, no primeiro momento, vamos pensar num resultado que gere um dano. E esse dano, ele pode ser patrimonial e pode ser não patrimonial. Agora, doutores, atenção para um seguinte ponto. A minha análise aqui de cenários permite que eu faça uma ligação entre o que nós falamos em aulas anteriores e que vamos aqui para frente, na próxima aula, também tangenciar. Presta atenção aqui no seguinte elemento. Quando nós tratamos desses elementos básicos de responsabilidade civil, é importante não só ficar nesse básico de conduta, resultado, nexo de causalidade, mas dar um passo adiante. Nós já falamos que nós vivemos numa sociedade que tem valores líquidos. E essa liquidez, transmutando, transformando os valores sociais, afeta o direito. E, principalmente, o direito relativo à responsabilidade civil, porque ele é um direito que depende quase 90% de jurisprudência, de construções criativas para que venha a ser ou possa vir a ser concretizado. Nessa linha, como é que está se desenvolvendo aí o direito para garantir o resultado efetivo de indenização da vítima? Ele está se desenvolvendo assim. Até uns anos atrás, o que era considerado, o que era necessário para caracterizar o trinômio básico, era um dano material. E, conforme a primeira aula e a tendência que nós mostramos, a tendência de objetivização da responsabilidade civil, vale dizer, a tendência de valorização da responsabilidade civil objetiva, muitas vezes o dano efetivo não acontece. Mas, o vetor de conduta chega perto desse dano efetivo. Essa aproximação do dano, mas sem exatamente acontecer o dano, nós vamos chamar de perigo. O perigo, ou o risco, aquela situação muito arriscada, ou muito perigosa, que não necessariamente provocou o dano, mas chegou perto de provocar o dano, era, até um tempo atrás, um ponto cego da responsabilidade civil. Hoje, não. Hoje, nós temos uma tutela, proteção específica para aquelas aproximações da conduta em direção ao dano, sem encostar no dano. O bem jurídico protegido pela responsabilidade civil, não necessariamente, em alguns casos, ele pode necessariamente ser materializado, o dano não necessariamente vai ser materializado. Mas, só de chegar perto dele, aí a responsabilidade civil já imputa as suas consequências jurídicas. Vamos a um exemplo. Imaginemos aquele condutor de um veículo, para repetir aqui o mesmo exemplo, usando o veículo, que eu acho que é um exemplo mais popular, mais fácil de compreender. Vamos supor que um condutor de um veículo está, então, dirigindo o seu carro, e está dirigindo ali em alta velocidade, ou está dirigindo alcoolizado. E vamos supor que alguém, uma autoridade policial ali, aborde essa pessoa, consiga, então, ali confrontá-la, e fala, olha, o senhor estava 200 por hora, numa vez que era de 60 por hora. Aí o condutor poderia dizer, mas eu cometi o que de errado se não aconteceu nenhum dano, nenhum prejuízo. Então, doutores, essa é a questão. Desde a primeira aula, nós estamos mostrando, e o objetivo maior dessas nossas abordagens é desenvolver as técnicas e os avanços da responsabilidade civil para mostrar o esforço que a doutrina e a jurisprudência estão fazendo a fim de, cada vez mais, garantir a efetiva indenização da vítima. Só que nesse caso que eu dei aqui do exemplo, essa pessoa que pega um veículo 200 km por hora, não acontece efetivamente nenhum dano, nenhum prejuízo. Bom, há uns anos atrás, isso daí não daria nenhum tipo de consequência jurídica para esse condutor, mas hoje é diferente, porque ele praticou o que nós chamamos de conduta perigosa, e o perigo é relevante para o direito. Agora, só se consegue imputar responsabilidade, neste caso, se nós utilizarmos na conduta, a chamada teoria do risco, afastando na conduta uma necessidade de demonstração de culpa na análise de cenários. É esse o grande fundamento da responsabilidade civil objetiva. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daí. Então, me acompanhe aqui nessa sequência. Bom, segundo os termos legais, a conduta, primeiro elemento da responsabilidade civil, no trinômio, conduta, resultado, nexo de causalidade, os três elementos básicos. Primeiro, conduta. Conduta, então, é uma voluntariedade, uma ação ou omissão, normalmente humana, ou por meio de humanos, e ela é relevante para caracterizar, então, esse elemento inicial da responsabilidade civil. Agora, quando nós estamos, em uma análise de cenário, analisando a conduta, nós temos que verificar se é relevante, nessa análise de cenário, a presença de culpa ou não. Aqui eu queria fazer um comentário. Para nós, aqui do direito civil, nos últimos anos, nos parece ser um tanto quanto irrelevante uma distinção aprofundada, muito técnica, de dolo e culpa. Tecnicamente, e principalmente, assim, para o direito penal, é claro que existe uma grande diferença entre dolo e culpa. Agora, para o direito civil, em especial, responsabilidade civil, e ainda, particularmente, no que toca a questão patrimonial, veja, se um agente causador do dano, por meio de sua conduta, pratica, então, uma ação e provoca um resultado danoso para a vítima, por dolo ou culpa, a indenização, doutores, não altera muito. Imaginemos que um dano seja provocado porque o agente tinha uma vontade deliberada para o resultado. Dolo, quebrou lá alguma coisa, provocou um dano e tal. A indenização é X. Se a conduta foi sem querer, como no popular nós falamos, né? Ah, foi sem querer, eu estava distraído e tal. Indenização, a mesma. Então, a mesma indenização por dolo, a mesma indenização por culpa, não trazem para nós grandes distinções nesse vocabulário, tá? Como também aconteceu com o tal do fortuito. Havia um esforço doutrinário e muitas divergências para fazer distinção entre a força maior ou fortuito, né? Caso fortuito, força maior. Então, dolo e culpa, caso maior e fortuito, hoje em dia, nós, assim, sintetizamos. Mas sintetizamos como? É melhor você falar genericamente, tá? Culpa, lato senso, genericamente. Fortuito, que por questões da natureza, imaginemos uma causa cujo gatilho, seja por uma ação da natureza, ou pelas forças da natureza, ou por uma ação absolutamente imprevisível, involuntária, porque aí se for involuntária, se não tiver pelo menos um comando cerebral de mexer os músculos do corpo, ou conter esses músculos aí, que a ação for realmente involuntária, aí caracteriza-se o fortuito lato senso. Então, não faz, modernamente, não faz muito sentido ficar fazendo esforço doutrinário para distinguir fortuito, força maior ou caso fortuito, idolo e culpa. Então, vamos falar, agora voltando para a conduta, apenas na culpa lato senso. Então, a culpa lato senso, doutores, é um dos elementos da conduta. Ela pode estar presente na análise de cenário ou não. Olha, eu sempre costumo falar em sala de aula o seguinte, a doutrina tradicional, dentro da sua taxonomia, que é aquela ciência das classificações, a doutrina costuma fazer aí uma classificação em responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. Cuidado, parece ser uma coisa simples, mas olha só esse detalhe. Responsabilidade civil objetiva é aquela que, na análise de cenários, a culpa existe. Atenção, vou repetir, responsabilidade civil objetiva. Na análise do cenário, no fato, se você for analisar as circunstâncias, os elementos de fato, a culpa existe, porém ela é descartada, ela é desconsiderada, ela não é relevante, ela nem entra na análise jurídica do cenário. Então, nunca diga assim que responsabilidade subjetiva é objetiva, a culpa não existe. Na responsabilidade objetiva, existe culpa, mas ela é desconsiderada, ela é descartada. O fundamento da responsabilidade civil objetiva não é a culpa, o fundamento é o perigo, é o risco, é esse que nós falamos agora há pouco. Já na responsabilidade civil subjetiva, aí é diferente, é o contrário, é aquela responsabilidade em que, para se caracterizar a dinâmica jurídica do trinômio, é fundamental que a presença do elemento culpa se faça ali caracterizado. Sem ele, não tem como fechar esse trinômio e imputar qualquer consequência jurídica ao eventual e suposto causador do dano. Então, na classificação básica da doutrina, responsabilidade civil objetiva, subjetiva. Na responsabilidade civil objetiva, a conduta, ela tem culpa, tem involuntariedade, tem culpa. Porém, a culpa, ela pode ser descartada, aliás, deve ser desconsiderada. Não entra na análise de cenário. Já na subjetiva, o contrário. A culpa é essencial para caracterizar aí o trinômio da responsabilidade civil. Então, o afastamento da culpa na análise de cenários, constitui uma trilha de evolução da responsabilidade civil, justamente na busca de garantir maior efetividade, maior concretude do direito de indenização ou compensação, enfim, reparação para a vítima. Lembre-se, nós já falamos anteriormente que nesse contexto da contemporaneidade, o direito civil caminha para a concretização de direitos humanos, para a concretização de direitos fundamentais, a chamada escola concretista, para a efetivação dos direitos diversos. Isso é um fenômeno que acontece em vários ramos jurídicos, não só no direito civil, também no direito civil. Existe uma escola inaugurada pelo professor Pietro Pellingriere, italiano, que veio para o Brasil, doutrinariamente, a corrente, o pensamento do professor Pietro Pellingriere, veio para o Brasil, principalmente pela UERJ e um dos grandes representantes dessa escola, ministro Barroso, ele, o professor Pietro Pellingriere, ele desenvolve estudos na linha do direito chamado direito civil constitucional, que é aquela linha que estuda novos direitos ou novas soluções sociais em face dos desafios da contemporaneidade. E aqui no Brasil nós temos um representante também doutrinário que meio que traduz essas ideias italianas desse direito civil constitucional, que é o professor Anderson Schreiber. Existe uma obra, Direito Civil Constitucional, professor Anderson Schreiber, que ele descreve o esforço que a doutrina jurisprudência e a legislação no Brasil tem feito, principalmente a jurisprudência, para que a vítima tenha garantida a sua indenização. Então, é a busca de efetivação, concretização do direito. Essa é a ideia. Então, veja bem, se nós pensarmos que nessa linha de buscar a concretização dos direitos fundamentais, em especial a concretização de indenização em face de prejuízos, uma tentativa de retorno ao status quo ante, repare um detalhe, por que essa tendência de objetivar? Por que que, na maioria dos casos, em responsabilidade civil, a busca é para objetivização, é para que as hipóteses sejam resolvidas pela responsabilidade civil objetiva? Doutores, a grande dificuldade na análise de cenário é a tal da culpa. raramente, raramente uma pessoa que é o causador do dano, ele assume culpa. Então, as pessoas causam dano, a primeira coisa que faz não fui eu, a culpa não é minha, não tem nada a ver com isso e tira o corpo fora. Então, assim, para provar que a culpa existe, para provar que aquela pessoa é realmente culpada, que ela agiu ou foi com imprudência ou negligência ou imperícia, a quantidade de provas e demonstrações que têm que ser feitas é tão grande que, muitas vezes, fica descaracterizado numa complexidade de causas e consequências que a vítima acaba ficando sem indenização. Discutir quem foi o culpado é uma coisa, assim, estranha, porque, você vê, observe as crianças. As crianças estão brincando, imagina as crianças brincando e, de repente, uma delas lá, uma brigou com a outra e aí vem um adulto ou os pais daquelas crianças e fala assim, ó, vocês estão aí brigando, o que foi? Desde criança nós somos assim, né? A culpa não foi minha, a culpa foi dele, a culpa é ele, começou e tal. Então, desde criança, parece que é uma coisa da natureza humana. A professora Hannah Arendt tem um estudo nessa linha que fala assim que assumir culpa, trazer para si as consequências da responsabilidade não faz parte de uma tendência natural do ser humano. Então, a teoria já observou que por essa dificuldade, então, é melhor retirar do cenário análise culpa e partir, então, para objetivização, para olhar o risco, o perigo, tá, não foi culpa sua, mas aquela situação jurídica que você, como sujeito, está envolvido pode representar uma culpa, um risco, melhor dizendo, tão grande que a culpa ficaria em segundo plano. Então, aí a busca, mais uma vez, repito, pela efetividade do direito, aquela objetivização que eu comparei nas aulas anteriores como uma embarcação para navegarmos na sociedade líquida. Então, indo um pouco além, vejam bem, quando há a necessidade de discutirmos culpa, a lei brasileira, o Código Civil Brasileiro, classifica em três possibilidades, imprudência, negligência e imperícia. Essa distinção de imprudência, negligência e imperícia, muito embora do ponto de vista prático, ela não é tão importante, mas existem, sim, doutrina e jurisprudência e alguns detalhes para a gente tentar aí colocar, posicionar corretamente em que hipóteses elas estariam ocorrendo. Eu costumo aqui, para fazer essa distinção, citar o seguinte. Existe um versículo, no livro de Provérbios, que foi escrito por um grande rei, um rei de Israel, o rei Salomão, filho de Davi, que escreveu então Provérbios. E sempre que eu falo desse assunto, me vem à mente uma analogia, baseada no livro de Provérbios. Então, o grande sábio, o rei Salomão, ao escrever os Provérbios, e está escrito, registrado lá na Bíblia, no capítulo 17 do livro de Provérbios, que Salomão, ao observar as pessoas, ele vinha a vários aspectos da vida cotidiana. Um dos aspectos que Salomão observava era como as pessoas conduziam as suas vidas, algumas com prudência, outras de forma imprudente. Aí Salomão, ele citou o seguinte, olha, estou aqui observando, na análise de cenários, pessoas que conduzem a sua vida de forma imprudente. Aí ele quis fazer uma comparação, e olha só que interessante, que profundo Salomão aí vai para explicar o que significa imprudência, faço essa referência aqui, apenas como uma regra mnemônica, para a gente criar associação de ideias. O segundo grande sábio, né, Salomão, então ele fala assim, olha, o imprudente é aquele que vê, por exemplo, está caminhando numa estrada, ele vê ali na frente um buraco, viu o buraco lá na frente, mas continua andando, e cai no buraco. Salomão chama essa pessoa de imprudente. Então a pessoa que vê o buraco e cai no buraco. Então, como é que fica isso daí trazendo agora para o direito e a parte técnica do direito? O que seria imprudência? Imprudência é aquela situação em que o perigo, ou a possibilidade de dano, está lá na frente, então está num momento adiante e longe, num tempo distante e num espaço adiante. Então, quando está lá o perigo, a pessoa, por exemplo, está numa velocidade muito alta, está muito alta, e tem ali, está alguém passando uma faixa de trânsito lá na frente. A pessoa já olha ali, vê alguém passando na faixa de trânsito, mas mesmo vendo o perigo lá na frente, continua com a mesma velocidade ou não toma as providências para reduzir a velocidade do seu veículo, por exemplo. E vamos supor que o acidente acontece. Então, você pode ver, quem dirige com velocidade muito alta, normalmente é chamado de imprudente. Mas quem seria então o negligente? Seria mais ou menos o contrário, tá? O negligente seria aquela pessoa que tem um perigo perto, é o contrário, tá? Na imprudência, o perigo está longe, o buraco está lá na frente, a pessoa está caminhando, está vendo o buraco, está vendo que vai cair nele, mas mesmo assim continua caminhando. É o imprudente. Já o negligente, não. O perigo e o problema, o risco ou o dano, está mais a causa, a causa, a conduta. Está perto do agente. Então, é o que a gente chama de ad hoc. Ad hoc é aqui agora, aqui perto, próximo de mim. Então, uma pessoa que dirige, por exemplo, o seu veículo no celular, essa pessoa, então, ela está sendo negligente, porque o perigo está bem perto aqui, está aqui, está no ouvido da pessoa, ela está distraída, então é uma negligência. Já a pessoa que tem, por exemplo, imperícia, aí tem que ser assim, gente, tem que a pessoa ser perito para praticar uma imperícia. Quem é o perito que pratica imperícia? Por exemplo, se eu tiver que trocar uma lâmpada na minha casa, por exemplo, e por um motivo qualquer, eu não entendo de quadro de energia elétrica, de eletricidade, não. Eu sou leigo de engenharia elétrica ou de conhecimentos de técnicos de eletricidade. Vou trocar uma lâmpada. Acontece um curto-circuito, o perigo por estar próximo de mim ali e o risco está próximo e na minha conduta ser a causadora do dano, essa causa nós vamos chamar de negligência, porque eu não sou perito, eu não sou engenheiro. Agora, se eu sou um eletricista, se eu sou um engenheiro elétrico, se eu sou alguém que conhece de quadros de energia e mesmo assim pratico lá, trocar a lâmpada e aí acontece um curto-circuito e estoura tudo, por ser engenheiro e presumir que eu teria conhecimento técnico de praticar aquela conduta, então se for necessário colocar a variável culpa ali dentro, ela será classificada no seu elemento imperícia. Então, só quem pratica a imperícia é o perito, que foi imperito. Para ser imperito tem que ser primeiro perito. Então, é um médico que provoca um erro, é um erro médico, um erro de cirurgia, quando é provado o erro realmente. Então, eu fazer a cirurgia em uma pessoa, sem menor condição, eu nunca faria um negócio desse, mas um médico cirurgião, preparado, fazer uma cirurgia na pessoa, ele é perito. Eu errar nessa circunstância é uma coisa, um médico preparado, treinado, profissional e errar é outra coisa. Eu cometeria uma negligência, o médico cometeria uma imperícia. Pronto. Feitas essas observações, vamos já finalizando aqui, olhando o tal do resultado e do nexo de causalidade. Então, o resultado, doutores, é um dano, um prejuízo na nossa história do trinômio, dos elementos básicos da responsabilidade. Esse dano pode ser de natureza individual, coletiva, pode ser econômico ou não econômico, mas nós temos dois elementos dentro do dano que são importantes, essenciais. Para que o dano se caracterize, o fato tem que ser antijurídico, antijurídico e ele tem que ser, ele tem que causar um prejuízo. Então, ele tem que ser antijurídico e tem que causar um prejuízo. Mas a jurisprudência, nessa busca de flexibilizar, mitigar alguns elementos da responsabilidade civil, ela admite a possibilidade de afastar alguns elementos para que haja concretismo jurídico. Olha, por exemplo, a súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça. independe da prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então, segundo jurisprudência do STJ, olha só, se houver uma publicação de imagem não autorizada, a responsabilidade civil, nesse caso, é objetiva e nem depende da prova de prejuízo. Essa eliminação do elemento prejuízo, dano, está nessa mesma linha, que nós estamos falando desde a primeira aula, de flexibilizar elementos fundamentais e básicos da responsabilidade civil na busca de concretizar direitos que promovem a melhor tutela, melhor proteção da vítima quando o cenário permite que isso seja feito. Agora, olha só, presta bem atenção, o dano é um dos elementos básicos, assim como a conduta, é um dos elementos básicos, assim como a culpa, assim como o perigo, o risco, o nexo de causalidade, está tudo dentro desse conjunto. Mas, conforme o caso, alguns desses elementos são utilizados, outros não. Então, vocês observaram aqui, na súmula que nós lemos, no enunciado da súmula 403 do STJ, como um princípio de que nem sempre a presença do dano é um elemento fundamental e necessário para que a responsabilidade civil seja efetivamente considerada. Neste caso da súmula, é uma exceção à regra, não é necessário que haja demonstração de prejuízo. Mas, vamos lá, quando o dano é levado em consideração, quando o dano está presente na análise de cenário, aí, doutores, nós temos que pensar nos dois elementos intrínsecos internos que formam o dano. Primeiro é a antijuridicidade, o segundo é o prejuízo efetivo mesmo, quando o dano é considerado. E eu estava, nas minhas aulas, quando nós ministramos aí, responsabilidade civil, direito civil, muitos alunos, eles perguntam o que seria esse elemento antijurídico no mundo civil, o que seria antijuridicidade no mundo civil. E eu fiz algumas pesquisas de jurisprudência, pesquisas de doutrina, aí há muita divergência nesse assunto, mas eu consegui aqui sintetizar a melhor doutrina para mostrar para os senhores que existe, sim, um conceito razoavelmente seguro para definir o que seria o tal do elemento antijurídico que deve estar presente para caracterizar o dano. Esse elemento antijurídico, doutores, se explica pela juridicidade. Então, é mais ou menos o raciocínio que há pouco utilizei naquele outro elemento, quando eu disse da perícia em perícia. Nós formamos ali uma dualidade. Perícia em perícia é uma dualidade. Agora, eu vou formar uma outra dualidade. A outra dualidade é jurídico ou antijurídico. Então, como é que eu sei que alguma coisa é antijurídica? Para eu saber que alguma coisa é antijurídica, primeiro, eu tenho que saber o que é jurídico. O que é jurídico, para depois saber e negar, antijurídico. E onde foi que nós podemos encontrar aquilo que é jurídico? Então, o que nós podemos definir como jurídico, juridicidade? Olha que interessante. Saindo um pouco da teoria do direito civil, fazendo aqui um diálogo de fontes e buscando a multidisciplinariedade do direito, que é natural das ciências em geral. Sim, não é só o direito, mas as ciências, elas se comunicam, elas se tangenciam os seus elementos. E o conhecimento é multidisciplinar e transversal. Então, nessa linha, olha só. Se você for, por exemplo, vamos pegar aqui uma referência ao regimento interno da Câmara dos Deputados, regimento interno do Senado Federal, aqui do Congresso Nacional, essas duas casas que compõem o Congresso Nacional, nós temos ali, dentre outras coisas, o desenvolvimento do chamado processo legislativo. Mas o que tem a ver isso com o nosso conteúdo, professor? O que é isso que está falando de processo legislativo? Mudou de assunto? Não. Calma. Processo legislativo. Regimento interno. Eu peguei aqui o regimento interno da Câmara dos Deputados apenas como exemplo. Dentro do processo legislativo, reparem, o artigo 53 dessa resolução, que é o regimento interno da Câmara dos Deputados, o artigo 53 faz parte de um conjunto de normas relativas ao chamado processo legislativo. E lá, numa das fases do processo legislativo, todas as leis, todas, inclusive emendas constitucionais e leis, todas as leis do processo legislativo, antes de serem leis e todas as suas variáveis, seja lei complementar, lei ordinária, lei delegada, a própria emenda constitucional, tratados e acordos internacionais e decretos, resoluções, etc, etc, até medida provisória, quando no projeto de conversão, internamente nas casas, elas passam por uma comissão lá, que é uma comissão chave, fundamental, do processo legislativo, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E todas as leis passam por um filtro, que tem cinco camadas. Todas as leis, antes de serem aprovadas nesta comissão, elas têm que ser avaliadas quanto aos critérios constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa. Então, o Congresso Nacional, que é a fonte primária das leis, no processo legislativo, para mim, tem um conceito semente fundamental de juridicidade, porque é lá nas comissões, principalmente na CCJ, que é avaliada a juridicidade de uma lei. Se a lei for anti-jurídica, ela não passa pelo processo legislativo. Mas, então, o que é juridicidade? Bem, juridicidade, doutor, está associada à ideia, agora vamos para a doutrina, de razoabilidade e proporcionalidade. Temos uma outra lei que explica isso. Se você for comigo na lei 9784-9784, de 99, que olha que curioso, fala do processo administrativo. Nós temos um fundamento ali no artigo 2º, parágrafo único, do que é razoabilidade e proporcionalidade. Para mim, eu explico isso para os meus alunos, repetindo, tá, gente? Lei 9784-99, 9784-99, uma lei ordinária federal, artigo 2º, parágrafo único. Temos os critérios, os princípios que regem o processo administrativo. Mas eu posso retirar a essência, a ontologia, a essência desses princípios para mostrar que esse parágrafo único tem todos os critérios, todos os critérios, a melhor definição do que é razoabilidade e proporcionalidade. E aí podemos linkar o que a lei 9784 define como razoabilidade e proporcionalidade com juridicidade. Então, o que é algo jurídico? Bom, na filosofia do direito, seria, vamos assim agora, numa ideia bem geral, tá? Uma filosofia do direito seria uma ideia, assim, de o que é relativo à justiça, o que é probo, o que é correto, o que é útil, o que é necessário, o que pode cumprir uma função social. Do ponto de vista jurídico, razoabilidade e proporcionalidade, então, são associações de ideias do que eu chamo de matemática jurídica. razão, porque a palavra razão na matemática é uma relação. Então, se você pega, por exemplo, 3 quartos, olha, matemática em 3 quartos, nós somos das letras, mas aqui eu estou me recorrendo um pouquinho aí à lógica matemática. Então, 3 quartos é uma relação, tá? Uma relação. Então, no denominador, na parte de baixo, nós temos um número que representa uma relação com o número de cima, então, 3 quartos. Isso, esse tracinho que nós colocamos na fração 3 quartos, na sua representação gráfica, matemática, na escrita 3 quartos, esse tracinho é razão, razão é como se fosse uma divisão. E ali nós temos, então, uma equação. Vamos trazer isso por direito? A lei 9.784, artigo 2º, parágrafo único, dispõe sobre essa razão entre os elementos. E aqui, pessoal, no inciso 6, a razoabilidade seria uma adequação entre meios e fins. É como se o meio fosse o numerador e o fim fosse o denominador. Então, essa relação entre o caminho e onde você quer chegar, o odos e o teleobjetivo, o caminho e o objetivo, é a razoabilidade. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medidas superior àquelas estritamente necessárias para o atendimento do interesse público. A função social, por exemplo, da responsabilidade seria uma ideia de razoabilidade e proporcionalidade que se associa à juridicidade. Então, se a conduta do agente, voltando para o nosso conteúdo, se a conduta do agente for de tal forma que não possa ficar demonstrado aí a anti-juridicidade, não há responsabilidade civil, porque o dano efetivo não aconteceu. Nós vamos ver daqui a pouco nos exercícios uma hipótese que eu vou aplicar essa ideia aqui de juridicidade ou anti-juridicidade. E um último elemento que seria um nexo causal. Então, um nexo causal representa um vetor que faz a ligação entre a conduta e o resultado, chamado nexo causal. É necessário que o disparo que a conduta provoca, ela crie uma linha de efeitos que esta linha seja comprovadamente a linha que conduz a causa ao resultado. Quer dizer, o resultado aconteceu em face da causa, sintetizando. O nexo causal é um liame etiológico entre a conduta do agente e o resultado suportado pela vítima. O que é etiologia? Etiologia é a ciência que estuda as causas. Esse vínculo não é observado no mundo da natureza. Esse vínculo é chamado vínculo etiológico ou normativo. A causa, segundo a nossa teoria, segundo adotado no Código Civil, e aí anotem, tá, nos seus estudos pessoais, dá uma olhadinha lá, artigo 403 do Código Civil, e apoiado por um precedente de jurisprudência, Recurso Extraordinário 130.764 do Paraná. Para explicar o nexo de causalidade, nós usamos a chamada teoria da causa direta e imediata. Causa é o antecedente fático, direto, imediato e necessário, que perpassa por um vínculo normativo, ligando-se ao resultado. Olha que interessante esse conceito. Teoria da causa direta e imediata. É a teoria utilizada para explicar o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Vou repetir. Causa é o antecedente de fato, direto e imediato. Nós não utilizamos as teorias do direito penal aqui. É o antecedente de fato, direto e imediato e necessário, que passa por um vínculo imaginário, jurídico, normativo, teórico, metafísico, que liga, então, essa causa ao resultado. Certo? Então, a chamada teoria da causa direta e imediata. Bem, dada essa explicação, nós temos, então, a visualização dos chamados elementos básicos da responsabilidade civil. Agora, doutores, vamos às questões. Imagine aqui uma situação que agora nós vamos aplicar aquela hipótese de conhecer os elementos do dano. Um patrão que despede legalmente o empregado, causando-lhe a perda da renda. Neste caso, o que você acha? Ele deve indenizá-lo pela perda da renda? Ou esse patrão não comete ato ilícito? Ou há, de fato, uma violação de direito e um dano patrimonial? Ou não há violação do direito a um dano patrimonial? O que você acha? Veja, um patrão que despede legalmente o empregado, causando-lhe perda de renda, não comete ato ilícito. Por que ele não comete ato ilícito? Pense só comigo. Eu disse aqui nessa questão que um patrão, imagina uma relação de emprego, uma relação com base na CLT, então onde há hierarquia, subordinação. Então, uma pessoa que trabalha numa empresa, numa situação cotidiana bem comum, e o patrão, por um motivo de foro íntimo, resolve despedir o seu funcionário, o seu empregado. E paga todas as verbas recisórias. Pode acontecer que essa despedida gere um prejuízo para o funcionário. Porque agora desempregado, mesmo com as verbas recisórias, ele pode passar alguma necessidade. Pode não conseguir um outro emprego. E pode ter uma série de problemas sociais. Uma pessoa desempregada está sujeita a dificuldades econômicas, etc. Podemos dizer que esse patrão que despediu o seu funcionário, se ele fez a despedida nos termos da lei, mesmo causando prejuízo para o funcionário, mesmo causando o desemprego, uma dificultação financeira, um problema social, um problema familiar, etc. Esse patrão, ele seria responsável por esses prejuízos? Não, claro que não. Porque ele despediu legalmente. Então, tá. Mas você não viu comigo que o dano seria um prejuízo? Mas não basta só o prejuízo. O ato tem que ser ilícito. Nesse exemplo, eu falei que o ato foi lícito. O ato foi conforme a lei. A despedida pagou todas as verbas recisórias. O patrão fez exatamente conforme a lei. Então, se o ato é lícito e causa prejuízo, não há dano efetivo. Agora, para ser dano efetivo, teria que o ato ser ilícito, ou seja, antijurídico, antijurídico, e causar o prejuízo. Nesse caso, o patrão não foi antijurídico. Essa é a questão. Vamos para a próxima? O trinômio básico geral da responsabilidade civil é composto por Schultz, Haftung e dano, ou conduta, resultado, nexo de causalidade. O trinômio básico é negligência, imprudência, imperícia, antijuridicidade, licitude e dano. O que você acha? Repare. Trinômio básico, conduta, resultado e nexo de causalidade. Esse é o trinômio básico. Schultz e Haftung são teorias que nós estudamos lá nas aulas anteriores, que compõem a definição geral de responsabilidade civil. Mas, indo um passo adiante, foi isso que nós vimos na aula de hoje. O trinômio básico. Conduta, resultado, nexo de causalidade. Lembrando sempre, desses trinômios, conduta, resultado, nexo de causalidade, eles estão sempre presentes na análise de cenário. Agora, serão utilizados ou não conforme a necessidade, conforme a jurisprudência, conforme a doutrina, visando garantir o máximo possível a melhor indenização para a vítima. Terceira questão. É a consciência potencial do dano non ad hoc a técnica. O que seria isso? Non ad hoc a técnica. Imperícia? Imprudência? Negligência? Ou isso é uma exclusão do nexo de causalidade? O que você acha? Repare. Negligência. Olha que expressão interessante. Non ad hoc. Non ad hoc. A técnica. O que é a negligência? Veja só, pessoal. A segunda doutrina, a imperícia, ela seria um derivado da negligência. A diferença é que na imperícia, o sujeito causador do dano teria que ser um perito. Na negligência, não. É um leigo. É um leigo. O ad hoc é aquela expressão que se diz assim, aqui e agora. Aqui e agora. Então, e ela não é técnica, né? A técnica. Então, aqui e agora, a técnica. Então, quando nós temos, aquele exemplo que eu dei, né? Eu vou trocar a lâmpada da minha casa. Eu não sou eletricista. É muito simples essa atividade, mas pode dar alguma coisa de errada. Se eu não sou técnico, se eu não sou eletricista, se eu não sou engenheiro e pratiquei a minha conduta de trocar a lâmpada e, por causa dela, vamos imaginar hipoteticamente que isso gerou um dano, gerou um prejuízo. Então, eu pratiquei, se for considerar o elemento culpa, eu pratiquei uma negligência. Se eu sou engenheiro e pressuponho conhecimentos técnicos, um cuidado que eu deveria ter. Se eu sou eletricista, experiente, um engenheiro elétrico, alguém da área que conhece a parte técnica aí de eletricidade e provoca o mesmo prejuízo, presumindo-se que eu deveria ter esse conhecimento, então, provoca uma imperícia. Caso seja necessário analisar o elemento conduta, culpa, na análise de cenário. Bem, o que vimos nesta aula, então, foi o trinômio básico da responsabilidade civil. Conduta, resultado, nexo de causalidade. Eles vão variar, mitigar conforme a necessidade, conforme a inteligência jurisprudencial determinar, para buscar efetivamente a melhor tutela para a vítima. Esse é o direito civil, responsabilidade civil na contemporaneidade. Nós finalizamos, então, a aula número 3, o trinômio básico. Bons estudos para vocês e até nosso próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site, tvjustiça.jus.br Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse nosso site, tvjustiça.jus.br